Bom dia pessoal, hoje é dia 21 de outubro de 2017 e vou mostrar mais uma espécie nativa do Rio Grande do Sul. É uma espécie de orquídea pequenininha, o nome científico dela é Cristensionella viteline flora. É uma espécie nativa que ocorre no Rio Grande do Sul, ocorre em outras regiões do Brasil. O labelo dela é marrom, ela não tem cheiro, os bulbos dela devem ter uns 2 centímetros de comprimento. Ela é uma espécie difícil de ser avistada aqui na minha cidade, por causa do desmatamento. Aqui ela acabou dando uma muda, quando ela tiver mais mudinhas ainda, aí eu quero repovoar as nossas matas com essa espécie também. É uma espécie até fácil de ser cultivada, está gostando muito do cultivo aqui no tronquinho, com um pedaço de chaxim. E ela tem as folhas cilíndricas, bem pequenininhas, devem ter o que? A 3 a 4 centímetros de comprimento, né? Por 1, 1 ou 2 milímetros de espessura. Mas é uma espécie muito bonita, adorei ela. Só ela não tem cheiro. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. E é isso aí.